Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e eu vou dar continuação a minha saga de avaliações da linha Le Home Ideal, trazendo para vocês nesse vídeo a versão Colônia, que é muito popular entre o público brasileiro que coleciona perfumes. E se você ainda não conhece o meu canal, está conhecendo ele pela primeira vez, você é muito bem-vindo a se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like, seu comentário para ajudar no engajamento do canal e fazer com que ele consiga atingir mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. Em todos os meus vídeos dessa linha, eu vou falar para vocês que eu pretendo avaliar todos os perfumes da linha, inclusive o Platinum Privé e o Parfum. Então eu peço para vocês tenham paciência, porque se vocês me perguntarem nos comentários, eu vou ter que responder. Eu ainda vou avaliar. Eu não tenho opinião ainda para dar, até porque senão eu vou estar dando spoiler do vídeo. Então tenha um pouco de paciência que eu vou chegar em todos eles ao longo dessa semana. Todos mesmo. E para quem já me conhece, sabe que eu sou apaixonado por Guerlain, e eu resolvi fazer mais uma incursão entre os perfumes da marca na minha coleção, dessa vez trazendo para o público masculino uma linha que eu sei que é mais conhecida aqui no Brasil, que é a linha Le Rôme Ideal. Um grande acerto da marca, inclusive, em trazer perfumes que tenham uma entrega mais contemporânea da assinatura olfativa da Guerlain, porém com muita qualidade, com uma estrutura fácil de agradar ao público, e mostrando a nobreza, a riqueza dos perfumes da Guerlain. O Le Rôme Ideal, o Colônia, eu diria que é um perfume injustiçado dentro da linha. Quando ele foi lançado, ainda que ele tenha sido muito bem recebido aqui no Brasil, ao redor do mundo, ele foi muito criticado, não foi aceito, e talvez tenha a ver com a característica relacionada ao perfume anterior a ele, que a Eau de Toilette anterior, ela traz muito clara, um aroma amendoado, frutal, com uma base amadeirada muito bem feita, e o Le Rôme Ideal, o Colônia, ele vai mais por uma direção cítrica, que muitos acharam um pouco afiada, destringente demais, mas que na minha opinião está muito bem equilibrada aqui, e inclusive me remete a outros perfumes da marca. A Guerlain é muito boa em se autorreferenciar, de maneira que não soe repetitivo. Então aqui no Le Rôme Ideal, o Colônia, você tem uma saída mais cítrica do que a EDT, então você tem toranja, laranja, bergamota e pimenta rosa. Você tem a amêndoa no corpo, mas agora acompanhada do neroli, para trazer um aroma floral cítrico limpo, e no fundo você tem uma base mais direta com vetiver e almíscar. A marca dá uma boa ênfase nesse flunker da linha Le Rôme Ideal, na assinatura Colônia da Guerlain. Então se você conhece os clássicos da marca, como o Colônia Imperiale, o Eau de Guerlain, Eau de Moncier, você vai perceber que a saída cítrica é como se fizesse uma referência a esses perfumes cítricos mais clássicos, porém tentando tirar o aspecto que alguns cítricos clássicos possuem, de serem mais pesados, de não serem tão limpos e diretos como muitos dos cítricos modernos, que inclusive muitas vezes são feitos a partir de bases, não só de elementos naturais. Eu vejo aqui também uma influência de um dos aqua alegorias que fez mais sucesso dentro da marca, que é o Pamplelune, com o aroma da toranja. E no frio eu posso dizer que a saída desse perfume fica muito bem equilibrada, eu me lembrava dele com um aroma mais de limão, inclusive, que pode ser a maneira como a bergamota foi trabalhada nesse perfume, mas no frio eu percebo claramente o aroma meio amargo, ardido e levemente amadeirado da toranja, eu percebo de maneira mais clara a suculência da laranja em si, um cítrico um pouco mais adocicado, e tem alguma coisa de limão deste perfume que no calor fica bem evidente, e que com uma discreta doçura aqui até dá meio que uma impressão de algo mais na linha gourmand com limão. Mas que hoje eu não estou conseguindo captar isso de uma maneira muito clara no perfume, talvez por estar um tempo mais fresco, mais frio aqui. A amêndoas desta versão, ela é muito mais sutil, o que pode talvez ter desagradado também a quem gosta da amêndoa do tradicional. Ela está aqui mais para dar um leve toque amendoado, que remeta a assinatura olfativa do tradicional, a paz que no corpo você tem um cítrico floral mais limpo, cortesia do neroli, que é uma extração da laranjeira, que não traz o aspecto mais denso, mais carnal e floral da laranjeira, traz mais o lado limpo, cítrico e luminoso. E na base, a Guerlain basicamente ela tira o aspecto mais pesado e ambarado que está dentro do acorde de couro do tradicional, ela traz um vetiver mais limpo e um musk mais direto, o que pode ter sido também um dos motivos pelo qual o público mais fiel da marca não gostou tanto deste perfume, porque ele é muito mais direto. Mas ele é um perfume extremamente agradável, fresco, elegante, equilibrado do começo ao fim. Mesmo nos perfumes mais simples, a Guerlain sempre entrega muita qualidade. A performance dele, eu diria que, por ser um colônia, vai ser média. Você não espere grande performance, grande fixação. Mas ele é um perfume para você usar, reaplicar e aproveitar nos dias mais quentes. Ele fica muito agradável no frio também, mas a boa parte da identidade dele se destaca no calor, o que faz com que as notas mais delicadas e leves dele evaporem na pele e deixando para trás depois uma finalização mais clean, almiscarada e com um leve toque amadeirado. Então, é um perfume muito bom para uso no dia a dia, infelizmente descontinuado. Se você achar um por um preço bom, eu acho que vale a pena. Vá atrás. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.